Vamos lá, vai. Módulo 4, né? Certo? Ah, sim. Unidade 4. Estão vendo aí a unidade 4 já ou não? Sim. Sim. Então, beleza. Vamos lá, então. Então, ó. Exercício 1 aí, unidade 4, página 36. Então, bora lá, né? Resolver se não terminar hoje, a gente termina quarta-feira, tá? Em determinada hora do dia, um edifício projeta no solo uma sombra cuja extremidade alcança a cabeça de uma pessoa que está à beira da piscina do condomínio com seu corpo submerso. Observando o topo do edifício a um ângulo de 60 graus, sabendo que a distância do edifício até a piscina, a distância do edifício até a piscina, aqui, ó, é 20 raiz de 2. 20 raiz de 2. Calcule a altura do edifício. Aqui, ó. Chas. Adote raiz de 6 igual a 2,45. Galerinha, ó. Triângulo retângulo. Por que retângulo? Um dos vértices aqui, ó, 90 graus, ó. Aqui, ó, marcadinho aqui. A altura é 90 graus sempre. Então, ó. Uma relação métrica, ou trigonométrica, do triângulo retângulo, onde eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente, coca. Quem é? Tangente. Tangente. Tá? Então, é a tangente. Então, esse... Aqui, ó, tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus. É cateto oposto, x, por cateto adjacente. 20 raiz de 2. Ok? 20 raiz de 2. Vamos lá. Então, ó. Tangente de 60 graus. Quanto vale tangente de 60 graus? Raiz de 3. Ok? Então, ó. Tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, colocando aqui, ó. Vai dar, ó. Raiz de 3 é igual a x sobre 20 raiz de 2. Passa pra lá multiplicando. Estou dividindo desse lado, então vai passar multiplicando. Então, vai ser assim, ó. 20 raiz de 3 vezes raiz de 2. Isso é igual a x. Ó, crianças. Propriedades de potências de radiciação que a gente viu no início do ano, ó. Eu tenho o mesmo índice aqui, ó. E é uma multiplicação. Então, vai ser 3 vezes 2. 20 raiz de 6. E 20 raiz de 6, ó. Ele falou que é 2, o quê? 40 e 5, né? 2,45, ok? Então, ó. Ok. Então, deixa eu só abrir aqui minha calculadora. Então, vai ficar assim, ó. 20 vezes 2,45. E vai dar 49 metros. Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. É. Tem chovão, hein? Tá chorando muito. Tá, mas hoje já vai ser difícil. Tem que ser tranquilo. Belezura? Vamos lá. Só faltam 50 exercícios agora. Exercício 2. Duarte, de uma torre solo. De 40 metros de ardura. Um guarda florestal avista um incêndio na mata. A um ângulo de 30 degrados. Com o plano horizontal. Aqui, a distância da torre está o fogo. 11 raiz de 3 igual a 1,7. Gente, relação aonde eu tenho o oposto de um ângulo pelo seu adjacente. Qual é a relação? Então, tangente. 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 Cateta oposto. Sobre. Cateta adjacente. Tangente de 30, quanto é? Raiz. Raiz de 3. 3 sobre 3. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 3 sobre 3 é igual a 40 sobre chás. Multiplica em cruz. Vai ficar raiz de 3 chás é igual a 3 vezes 4, 12. 120 chás é igual a 120 dividido por raiz de 3. Ele fala, ó. Adote raiz de 3 igual a 1,7. Então, é 1,7. Quanto deu esse cálculo aí, gente? Quanto deu? 3. 70. 70. 70,5. Aproximado. Belezura? Belezura. Belezura. Vamos lá. Determine x, y em cada item. Use uma calculadora científica para obter os valores das razões trigonométricas com duas casas decimais. Aqui é 5, né? Certo? Quanto da... Ó, vamos lá. Vamos usar aqui, ó. Tangente de 40 graus, né? Tangente de 40 graus. É cateto oposto, que é x, sobre cateto adjacente, que é 5. Quanto é tangente de 40 graus, gente? É só vocês voltarem um pouquinho aqui, ó. Na apostila. Jô, você não pode ficar aí. Professor, mas tem de 45, não tem de 40. Não, 40 tá aqui, ó. 40 tá aí. Tá aqui o de 40? Eu não sei. Não, não tem de 40. Não tem. Ih, e agora? Lascou-se. Lascou. Aí teria que usar uma calculadora científica aqui, ó. Teno, cosseno e tangente aqui, ó. Era só digitar 40, só que vocês não têm uma calculadora científica. Vocês têm calculadora científica? Não. Não? Mas já tem o... Já tem o... O semio, o cosio e o tangente, tá, gente? Tem calculadora celular, pelo menos a linha. Isso, pode ser. Então, você pega lá e digita TAN 40. Deu 0,83, isso? Isso? Tem sim ou não? Sim, calma aí. Eu tô calmo. Sempre tô calmo. Tem que tá nervosa aí. Quanto deu? Pega a calculadora, coloca TAN assim, ó. E coloca 40. TAN 40. O meu cálculo aqui deu 0,83. 1,40. Quanto deu? É o 0,83. Ok? Vezes 5, né? Então, esse cara aqui, ó, é 0,83. Mas, ok, né? É isso aí. Então, 0,83 vezes 5 dá 4,15. Então, o X aqui, ó, é 4,15. Belezura? Ih! Acertou, Lorena? Não. 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 Cosseno de... Cosseno de 48. Professor, uma coisa. Fala, Lorena. Aqui na minha calculadora, ó, é só colocar TAN 40. Isso. É só colocar isso. TAN 40. Isso. Tá, então... Por que que o meu deu? Menos 1,1172149 infinitamente com outros números. Então, tá errado com o seu calculador. É só pegar o TAN. Ah, tá, peraí. Tem o TANzinho, T-A-N aí na calculadora sua? Ah, tá. Agora deu certo. Era o negócio aqui. É o inverso. Então, você deve estar usando o inverso. Ah, é difícil de explicar, mas eu já consertei a minha calculadora. Chegou em 0,83? Sim. Tá fácil. Agora, ó, cosseno de 40 graus. Quem é cosseno de 40 graus? Cateto adjacente 5 sobre hipotenusa Y. Então, faz a mesma coisinha. Veja lá no COS 40, né? Dá 0,76 esse cara. 0,76. É igual a 5 sobre Y. Ó, o Y vai passar multiplicando e o 0,76 vai passar dividindo. Vai ficar assim, ó. 5 dividido por 0,76. Então, 5 dividido por 0,76 vai dar 6,57. Y igual a 6,57. Eu poderia também fazer Pitágoras, tá? Pit-Pit aqui também. Vocês conseguiriam facilmente fazer. Belezura? Aham. Tudo bem, Lorena? Cadê o Matheus? Caiu? Sim. Eita, caiu. Ora, sou. Ora, sou. Acho que ele deu umas tropeçadas aí e caiu. Vamos lá. É a época de festa junina. Junina. As juninas, sou. Ó, 48 agora. Vamos lá. Cosseno de 48. Vamos lá. Cosseno de 48. Quem é cosseno? É o famoso CAI, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é hipotenusa? 7. É o oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se eu estou falando que é 48, o adjacente é do lado aqui, ó. Então, é o CHAS. Então, é CHAS. Então, vai lá e digita. COS. COS 48. 0,66. Deu na calculadora. 0,66. É igual a X sobre 7. Passa o 7 multiplicando. Vai ficar 7 vezes 0,66. 7 vezes 0,66. Aproximado aí. 4,67. 68. Então, o CHAS aqui, ó. É 4,68. 18. Belezura? E agora, aqui, ó. É só fazer seno, né? Seno de 48. Seno de 48. Quem que é o seno de 48? Cateto oposto. Y sobre hipotenusa. 7. Seno de 48. É seno, né? Você digita o seno. 48. Dá 0,74. E vai ficar Y sobre 7. Passa o 7 multiplicando. Então, vai ficar 0,74 vezes 7. Vai dar 5,2. 5,2. Os Y. 5,2. Beleza? Babim, hein? Caiu um desse na prova, hein? Vão errar, hein? Pelo amor de Jesus, hein? Tudo bem, Lorena? Sim. Sim. Não tá bom, né? Gente, não. Agora eu vi que ela tá séria hoje. Descubra a medida do ângulo B. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ó, vamos lá. Triângulo, retângulo, certo? Quem é a hipotenusa? É o 6, ó. Hipotenusa é o 6. Então, ó. Ângulo B. Ângulo B. O que que eu tenho? Eu tenho cateto oposto com a hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa. É o famoso corri. É o seno, né? Seno. Seno do ângulo B. vai ser 3 raiz de 2 por 6. Aí agora eu passo a vego aqui, ó. Vai ficar 2, né? Então, seno de B é igual a raiz de 2 sobre 2. Que ângulo tem raiz de 2? Vale raiz de 2 sobre 2? 45. 45. Muito bem, Lorena. 45 graus. Isso aí, ó. 45. Degros. Beleza? Belezura? Belezura. Aqui, ó. Letter B. Letter B. Vamos lá. Hipotenusa eu não tenho, gente, ó. Ih, lascou-se. Mas eu tenho... Eu tenho o famoso cateto oposto por cateto adjacente. A famosa totatóia. Coca-Cola. Então, vai ficar assim, ó. Tangente. Tangente do ângulo B. Tangente do ângulo B é 9 sobre 3 raiz de 3. Se eu simplificar aqui, ó. Vai ficar 3 sobre raiz de 3. E aí, musiquinha do Dark Vader. Tangente do ângulo B Não pode ter raiz embaixo. Não, não, não. Não, 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 não. Tá bom, ó? 3 raiz de 3 aqui, ó. Dividido por 3. Corta, corta. Raiz de 3. 60 graus. Vamos dar raiz de 3 aí. 60 graus. 60 graus. Belezura? Sim, sim. Sim, sim, sim. Acertou, Lô? Eu, sim. Acertou, Lô? Acertou? Sim. Sim? Tá bom. Só tô perguntando. Desculpa aí, hein? Não pergunto mais, não. Observe o trapézio. A seguir. Use seno de 15 graus igual a 0,26 e tangente de 15 graus igual a 0,27 para determinar a medida da diagonal maior BD. BD. Ó, gente, ó. BD. Então, ele quer saber aqui. Chama esse carinha de X, né? Então, ó. Tangente de 15 graus. Cateta anual. Tangente não dá. Vai ser seno mesmo. Seno de 15 graus. Cateta oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 15 graus. Cateta oposto sobre a hipotenusa. Então, o X vai passar pra lá e o seno vai passar pra cá dividindo, né? Mas tá falando que o 15 é 0,26, não tá? Sim. Ai, saco. E aí, e agora? pode ficar 10 dividido por 0,26. Quanto deu? 30 aí? 8, né? 28,4. E ele quer saber agora a base e a B, ó. Esse carinha aqui, ó. Aí eu posso agora usar a tangente, né? Tangente de 15 graus. Quem que é tangente de 15 graus? É 10 sobre X aqui, né? 10 sobre AB, né? AB. Então, vai ficar a mesma coisa. 10 dividido por tangente de 15 graus. 10 dividido por tangente... 10 dividido por 0,27. Ah, vai dar quase a mesma coisa. Isso aqui por 0,26 deu 38. E por 27 vai dar 39, acho. Não sei. Deixa eu ver aqui. 10 dividido por 0,27. 37. Belezura, crianças do meu coração? Sim. Arraço! Estamos na semana da festa junina, Arraço! Sardade! Comeu mil verde! Um crepe suíço! Fernil! Arraço! Vamos lá! Bora lá, bora lá! Você viu que eu marquei a prova pra vocês já, né? Aham, já marcou. Sim. Marcou como que trabalho bimestral. Ah, eu vou dar uma nota pra vocês. Olha como eu sou bonzinho. Ai, nossa. Eu sou o professor mais legal que vocês têm. Vocês não sabem disso, mas eu sou. É verdade, esse bilhete. Ah, que professor que não dá trabalho bimestral? Ah, para com isso, ué. Mas essa lição que você deu foi um trabalho bimestral. Fiquei creio isso, ou não? Nem, 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 não, pai. Uma moto sobe uma rampa lisa de 44 metros, então a rampa aqui, ó, tem 44 metros. Oxi, pulou o 6? Ah, tem o 6? já volto no 6, ó. Desculpa aí, zoiuda, não é eu pra falar. Ó, uma moto sobe uma rampa lisa de 44 metros, tá aqui. De comprimento que faz um ângulo de 30 graus com um plano, aqui, 30 grauzinho, ó, que lindo, maravilhoso, que altura atinge a moto, ó. Tcharam! Tá aí, ó, a relação trigonométrica. Bom, ele quer, ele quer, ele quer saber a altura aqui, ó, que relação que eu tenho cateto oposto por hipotenusa? Qual que é? É o seno, né? O seno. O seno de 30 graus é cateto oposto, que é H, sobre hipotenusa, que é 44. Quatro. Seno de 30 graus, quanto vale? Meio. H sobre 44. Portanto, H é chuchu, chuchu. Chuchu, chuchu. Dos patinhos na lagoa. Belezura? Sim. Aí, você tá dominando. Duarte, cinco dias fazendo a questão? Sacanagem, esse professor. eu pegava ele, se eu fosse assim. do alto do alto de um farol, uma pessoa vista uma barraca na praia. A linha de visão dessa pessoa forma com o plano da praia é um ângulo de 45 graus, conforme mostra a seguir. Qual é a distância da barraca ao farol? Esse cara aqui, certo? Ó, é um triângulo isósceles, né? 45 graus, 45 graus. Bom, ele quer saber isso aqui, tangente, né? Tangente de 45 graus. Cateta oposto, que é 40, sobre cateta adjacente, que é dele. Quanto vale tangente de 45, gente? 1, né? Portanto, a distância é 40, né? Belezura? Sim. Tranquiláveis. Não precisa nem corrigir, vocês já acertaram tudo. Carcule o perímetro do trapézio isósceles. Isoceles, eu bato no 6, é isósceles, tá? Use cosseno de 55 graus igual a 0,57. Se alguém falar isósceles, já perdeu 3 pontos comigo na média. É assim que funciona. É que nem o losango. É na média. É na média, já que é pra perder que perca na média. Não vai perder provinha. Provinha é nada, é na média. É a mesma coisa, professor, aquela figura balãozinho lá, que balãozinho? É o losango. Ai, losango. Não, é losango. Fala contigo. Sério? É. Os aluninhos falam losango. É losango. Pra mim era muito losango. Menos 2 pra você, Lorena. Não, não era nada. É losango. Não é losango. Losango. Go, 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 go. Go. Isso. Carcule o perímetro do trapézio. Perímetro é o quê? Soma dos lados. Use cosseno de 55 graus igual a 0,57. Ó, primeira coisa. Perímetro do trapézio isósceles. Se ele é isósceles, crianças, ó, esse lado é igual àquele lado, certo? Certo. Outra coisa importante, ó, 10 menos 4 sobra quanto? 6. 6 dividido por 2, eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Belezura? Sim. Então, beleza, ó. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 3. Ó, é só eu achar esse, essa hipotenusa aqui já erinha. Tá? Então, ó, vamos lá, ó. Cosseno de 55. Cosseno de 55 graus. Cateto adjacente, 3, por hipotenusa aqui. chamar de x aqui. Passo x pra lá, né? x igual a 3 dividido por cosseno de 55, que dá 0,57. 3 dividido por 0,57 dá 5,26. Muito bem, né? Portanto, o perímetro vai ser 10 mais 4 14 mais 5,26 e mais 5,26 desse lado aqui, né? Então, 24,52. Olha! Olha! 24,52. Muito bem! É! Nessa quarentena eu tô indicando meu tempo pra estudar matéria. Deixa eu ver se entra. Tá destruindo, hein, Lorena? 4,52. Muito bem! Beleza? Posso seguir? Uhum. Uhum. Calma, calma. Eu vou fazer até o 10, tá? Aí os outros a gente faz parte da... Nossa, que estresse! Encontra as medidas das diagonais... Do que que tá escrito aqui? Ah, ufa! Tá bom! Os diagonais, diagonal zona e diagonalzinha, ó. Veja que eu tenho hipotenusa aqui, ó. Então, vamos achar seno de 30 graus aqui, né, ó. Seno de 30 graus é cateto oposto, vou chamar essa parte aqui, ó, de X, ó. X. X sobre 10. Seno de 30, quanto vale? Meio, né? Uhum. Então, portanto, o X vale 5. Se X vale 5, a diagonalzinha menor aqui vale 10. Dzinho aqui vale 10. Beleza? Uhum. Agora vamos achar aqui, ó, esse carinha aqui maior aqui, ó. Então, é só aplicar aqui, ó. Vamos ver, eu tenho aqui tangente, né? Tangente ou cosseno de 30 graus. Vamos lá. Cosseno de 30 graus. É cateto adjacente Y sobre, chamar de Y aqui, ó, sobre hipotenusa, que é 10. cosseno de 30 graus, quanto vai dar? Quanto é? Raiz de 3 por 2, né? É igual a Y por 10. Aqui vai dar 5, né? Então, o Y aqui, ó, vai ser 5 raiz de 3. Como ele falou, pra não adotar nenhum valor, eu vou deixar em 5 raiz de 3. Portanto, eu tenho 5 raiz de 3 aqui, mais 5 raiz de 3 aqui. Então, a diagonal zona vai dar 10 raiz de 3. Se vocês adotaram 1,7 como raiz de 3, daria 17 a diagonal. Tá bom? Beleza? Ok. E o último aí? Vai nós ir embora. O último de hoje, né? O último de hoje, né? O último de hoje. Júlio está parado a 4 metros de distância de um poste. Próximo a sua casa. Ele observa o ponto mais alto do poste sob um ângulo de 45 graus em relação ao plano horizontal, conforme mostra a figura. Sabendo que a altura de Júlio é 1,80 metros, qual é a altura do poste? Veja que a altura do poste, meninas, vai ser quem? Vai ser essa altura aqui, que eu vou colocar em vermelho, mais a altura do Júlio. Ok? A altura do poste tem tudo isso aqui. Certo? Mas olha que interessante. Dá para vocês fazerem as relações trigonométricas, não tem problema. Mas que triângulo que é esse aí? É isso que eu quero que vocês pensem em matemática. Que triângulo que é esse aqui? É um triângulo retângulo com classificação de lados igual a isósceles. É um triângulo isósceles. 45 graus aqui tem, porque a soma dos ângulos internos é 180. Então, se aqui eu tenho 45 e aqui é 90, esse lado aqui é 45 também. E aí eu não preciso fazer conta, porque se os ângulos são iguais, os lados também são iguais. Então, se aqui é 4, aqui também vai ser 4. Não preciso fazer cálculo nenhum. Tá? Então, como eu preciso saber esse valor aqui, aqui mede 4. Portanto, a altura do poste vai ser 4 mais 1,8 5,8 Você poderia fazer as relações trigonométricas aqui, não tem problema nenhum. Tangente de 45 graus, cateto oposto, você chama de H, de X, sobre cateto adjacente, 4. Vai dar 4 desse lado também. Então, portanto, a altura do poste é 5,8 metros. Belezura? Sim. Olha que facinho hoje. Facinho hoje, ó.